Sejam bem-vindos à primeira Feira Internacional da Amizade, onde 12 países trouxeram o melhor da gastronomia aqui para a nossa região. E você do outro lado é o nosso convidado especial. Vamos conferir? Bom, agora aqui ao meu lado, o Rinaldo Gatinho Marques. Ele que é presidente do Lions Sul e também organizador do evento. Rinaldo, conta o pessoal de casa. Que sucesso, né? Maravilhoso, né? Foram meses de luta, né? Reunido aí com essas instituições maravilhosas. O pessoal altamente comprometido. E como é o primeiro grande evento do meu clube, eu acho que a gente tem que fazer uma marca que fique para as próximas, né? Sempre melhorando, né? É um prazer para nós aqui da Associação Esportiva São José, né? Estar recebendo um evento nessa magnitude, né? Porque nós também temos o cunho social. Então a gente acha que ajudando o próximo, a gente também está fazendo a nossa parte. Então é um grande prazer para a associação receber a nossa feira nos dois dias de festas. É uma satisfação muito grande para a prefeitura estar participando de um evento como esse daqui. Nada é mais importante para uma cidade do que você ver a movimentação de uma sociedade se integrando para ajudar o próximo. Representar o primeiro evento da Feira da Amizade do Lions Clube São José dos Campos Sul é muito importante. E essa alegria é de ver esse som aqui atrás tocando e essa alegria de poder estar abraçando cada um, beijando cada um, estar participando. Porque nós do Lions fazemos um trabalho diferenciado. Nós colocamos a mão na massa. O senhor está gostando da feira? Muito boa. O shopping está geladinho? Gelado, shopping, ótimo. Eu vim direitamente da Argentina para comer o choripão. Ai, estou achando muito bom, muito animada, comida ótima. Estamos prestigiando o grupo dos escoteiros. Está excelente a comida baiana. Antonella, vem cá. O que você quer comer nessa feira deliciosa? Eu quero comer hambúrguer e batata frita. Entendi. Está muito legal aqui, né? Está. Estamos oferecendo hoje empanadas de carne, de queijo, de frango e também temos o choripão. Estou aqui passeando, resolvi dar uma parada aqui na galera do Norte e Nordeste. Pessoal animado e olha só essa delícia. Vem cá me explicar o que seria essa maravilha. É um de dois. Você pode provar completinho, do jeito que é, originalmente. É isso então. Eu vou ter que provar, gente. Esse é meu trabalho. Meu trabalho é difícil. Dá licença, viu? Eu vou ter que provar. Eu vou ter que provar. Obrigado.